A próxima apresentação vai ser do Davi Ayriz Arruda. Davi, você está com a gente? Bom dia a todos. Me escutam? Perfeitamente, Davi. Muito grato pela sua presença. O Davi é da Amazon Web Service, AWS. O Davi possui um histórico de atuação em grandes empresas de tecnologia, apoiando o setor público em sua jornada de transformação digital. Nesse período, desenvolveu projetos de inteligência artificial, ciência de dados e redes sociais corporativas. Entre outras tecnologias. É muita coisa, hein, Davi? Ele iniciou sua trajetória na AWS em 2020, com a missão de ajudar órgãos governamentais a inovarem por meio da computação em nuvem. A AWS, que é, na verdade, a Amazon Web Service, que é um grande provedor de tecnologia, não só para o governo, mas para toda a sociedade. E o que o Davi vai apresentar para nós aqui é a computação, como a computação em nuvem catalisou a inovação e tornou possível a digitalização que está em nosso cotidiano. No setor público, a nuvem tem possibilitado entregas mais rápidas para o cidadão, serviços mais disruptivos e redução de custos. Nesse pitch, o Davi nos convida a conhecer formas de tornar a inovação uma cultura dentro do seu órgão ou equipe. Fiquei muito curioso, hein, Davi? Poxa, muito obrigado. Obrigado a todos. Consegue me ouvir bem? Perfeitamente. E ver minha tela? Está ótimo a ódio. Legal. Bem, pessoal, prazer em conhecê-los. Obrigado pela apresentação. É uma honra para a Amazon Web Services, a AWS, estar participando da Semana de Inovação da Enap. E a gente fica muito contente por ver tantos projetos que realmente mudaram, vêm mudando e tenho certeza que mudará a realidade do Brasil como país, a realidade da vida de vários cidadãos. Então, pra mim, é um prazer e um privilégio. Eu trouxe aqui uma apresentação bem rápida, mas pra realmente instigar os servidores, colaboradores, todo aquele ecossistema que ajuda o governo a inovar. Como que a gente pode catalisar a inovação dentro do governo? E muitas vezes a gente pensa, poxa, é difícil inovar no governo. Eu sei que vários colegas aqui devem passar por esse questionamento, por essa afirmação. Mas posso dizer que, por mais que haja os desafios, a gente também tem vários fatores que também aceleram a inovação no governo. E eu quero trazer aqui alguns segredinhos pra gente poder acelerar essa inovação. Bem, a primeira dica que eu trago, e o primeiro segredo que a gente da Amazon entende como sendo fator de sucesso na inovação, é a vontade da liderança pra inovar. Ou seja, o líder, seja o ministro, seja o diretor-presidente, enfim, aquele nível que lidera aquela organização, entender que inovar é preciso. E inovar pra quê? Pra ser relevante. Pra você realmente moldar e moldar a economia, a sociedade no qual você está inserido. Ser relevante é muito importante. E eu vejo que o governo brasileiro como um todo, ele de fato tem muito claro esse fator. Hoje o governo liderando aí todas as suas esferas tem uma estratégia muito clara de inovação. E aqui eu trago dois exemplos muito fortes disso. Então, por exemplo, a estratégia de governo digital com a sua atualização de 2020, 2022, traz de forma muito clara a centralidade do cidadão. Inovar pra ser relevante para o cidadão. E também a plataforma digital do Poder Judiciário, lançada o ano passado, que também traz de forma muito clara a necessidade de inovação dentro do Poder Judiciário. E isso é realmente líderes que estão olhando para a inovação como sendo um ponto prepoderante para a relevância dos órgãos, a relevância do governo na vida do cidadão. Então, o primeiro fator é você ter a liderança com essa visão de inovação. Mas qual que é o segundo grande segredo de inovar? É ter o foco muito grande em problemas reais. Não adianta a gente criar inovações, criar produtos que, poxa, não vão mudar a minha realidade. Então, trago aqui para os colegas dos laboratórios de inovação, trago aqui para os colegas dos órgãos, ministérios, das agências, enfim. A necessidade de você olhar aquilo que mais dói para o seu cliente, para o cidadão. Vamos olhar para aquilo que, poxa, eu vou conseguir mudar a vida de forma rápida, né? Do meu cliente, do meu cidadão. Então, olhar problemas reais. E a gente não inventar só porque é legal, mas inovar e inventar porque vai mudar a vida do nosso cliente, né? E eu trago aqui exemplos de soluções que o governo realmente desenvolveu que mudam a vida do cidadão. Como o ConnectSUS, eu acho que todos aqui que estão participando, né? Do plano e da vacinação brasileira, perceberam que, poxa, logo que eu vacinei, já está o meu dado lá certinho no aplicativo ConnectSUS, mostrando com o certificado digital toda a campanha, a minha participação na campanha. Então, é uma solução que, de fato, impacta, né? Poxa, agora eu quero viajar, agora eu quero entrar para um local, para um evento, eu consigo mostrar que eu estou 100% vacinado ou dentro da campanha de vacinação. CNH digital, eu fui um dos primeiros a utilizar. Logo que iniciou, eu já fiz meu cadastro e já passei a utilizar CNH digital para entrar em aviões, para poder apresentar para um guarda de trânsito, enfim, já mudou minha realidade. O meu INSS, que é um aplicativo que eu cadastrei para os meus avós poderem fazer todo o acesso e gestão do benefício. Então, são soluções que, de fato, mudaram e mudam o cotidiano do cidadão. Isso é inovação, né? Isso é inovação na prática. Terceiro fator é velocidade. Não adianta a gente querer levar anos, né? Ou levar um tempo muito grande para inovar. A gente precisa inovar com velocidade. Então, tem uma frase que eu gosto muito que diz que justiça tardia é injustiça. E esse traz o exemplo, né? A gente precisa de ter uma resposta rápida às necessidades, porque senão deixa de ser relevante. Então, olhar para problemas e buscar de forma rápida e simples, vou falar um pouquinho mais na frente, solucionar esses problemas é o terceiro fator de sucesso. E aqui eu trago uma brincadeira que a gente escutou muito aí durante a pandemia, né? A seguinte pergunta, o que transformou o processo de transformação digital de sua empresa? Foi o presidente? Foi o diretor de tecnologia? Foi o diretor de inovação? Ou foi o coronavírus? A gente viu que nesse último ano e meio, a digitalização, ela realmente tomou conta de quase todos os processos da nossa vida, né? E o senso de urgência foi fundamental nesse sentido. Então, velocidade é um fator crítico de sucesso no processo de inovação. Quarto fator de sucesso, não torne complexo, né? Tornar complexo é o grande vilão da velocidade. Às vezes a gente começa a colocar várias funcionalidades, várias features em cima da entrega que a gente tem que fazer, da inovação que a gente tem que fazer. Sendo que às vezes, a demanda do nosso cliente, do cidadão, ela é muito simples e a gente consegue ir entregando ao longo do tempo. Então, eu gosto muito do conceito de produto mínimo viável porque ele justamente vai entregando o resultado logo no início. Aqui a gente tem dois exemplos, né? O exemplo onde, para você chegar no resultado, você vai entregando as peças e só no final você entrega o carro e aí é só no final que o cliente está feliz. Ou, diante da necessidade de locomoção, você vai entregando já a locomoção desde o início e ele está feliz ao longo do processo. Então, quando os laboratórios de inovação, os órgãos, ministérios, agências que estão aqui nos ouvindo pensarem em um produto, pensem o seguinte, como que eu consigo atender a necessidade do meu cliente, do cidadão, logo no início? E, por fim, trago aqui a minha segunda metade da apresentação. Adote nuvem como catalisador. Vários dos projetos que eu tratei e lhe dei aqui como exemplos, eles são projetos que utilizaram a nuvem como catalisador. E o conceito de catalisar é muito interessante, porque o catalisador, ele não muda o produto, mas ele acelera o resultado. Então, a nuvem, pessoal, de fato é a possibilidade de vocês tirarem do papel esses projetos tão inovadores que vocês estão trazendo aqui. E eu sempre trago esse exemplo, o que todos estes unicórnios brasileiros, unicórnio é um conceito de uma empresa altamente capitalizada, qual que é o comum que todas essas empresas possuem? Além de serem unicórnios, elas utilizaram a nuvem. E, de fato, a nuvem, ela trouxe uma mudança na economia. Percebam, nos últimos 15 anos, as grandes empresas todas foram baseadas em nuvem. E eu vou mostrar o porquê disso de forma bem rápida. Primeiro, a nuvem, ela dá agilidade. Imagina você poder entregar de forma rápida uma solução e você precisar de uma ferramenta e você não ter aquela ferramenta à sua disposição. A nuvem, ela te dá todo um arcabouço tecnológico para você entregar a sua solução. Então, aqui eu trago o exemplo da pizza como serviço. É você, ao invés de fazer a pizza em casa, com todos os aparatos, com todas as ferramentas e ingredientes, você já ir lá e jantar fora e poder pedir todas as opções e chegar bem rápido na sua mesa. A mesma coisa para a nuvem. Então, preciso de um produto de inteligência artificial, uma máquina de inferência. Poxa, eu não preciso construir essa máquina aqui dentro do meu órgão. Eu já tenho tudo isso pronto para utilizar. Outro fator muito interessante é a elasticidade e a economicidade que a nuvem pode dar. A nuvem, ela acompanha a sua necessidade e você só paga por aquilo que você usa. Então, por exemplo, ao invés de uma startup, como aquelas que eu mostrei, os unicórnios, terem que montar todo um aparato tecnológico dentro do seu escritório, investir em hardware, investir em licenciamento. Deixa eu aqui ligar uma máquina, fazer o teste do meu produto e se não ficou bacana, desliga. Poxa, se ficou legal, a nuvem acompanha essa elasticidade, ela acompanha a demanda. Então, é você trazer um conceito muito interessante de inovação que é fail fast, fail cheap. Falha barato, falha rápido. E a nuvem te dá essa possibilidade. Aqui alguns exemplos de gráficos, de consumo de tecnologia e como que a AWS, ela consegue acompanhar essa demanda e você pagar pelo que você usa. Gerar inovação. E a nuvem, ela é interessante porque você deixa de ficar preocupado com aquilo que não é seu métier. Você não vai se preocupar com, poxa, montar um data center, deixar uma equipe gigante lá preocupando com o data center. Não, vamos se preocupar em desenvolver soluções. E aqui eu trago esse achar, porque às vezes a gente está muito ocupado para inovar, né? A gente está muito ocupado tentando manter uma infraestrutura, tentando manter vários contratos. E com a nuvem, você simplifica tudo isso e você consegue focar justamente naquilo que você mais precisa. E aí, aqui eu trago um aparato tecnológico que a nuvem tem à disposição. E o interessante é que esse quadradinho em azul que eu estou mostrando aqui embaixo, é o que a gente pode trazer como paralelo do data center. E olha a quantidade de soluções que a gente pode deixar disponível na mão de um laboratório de inovação, na mão de um departamento de tecnologia, na mão de uma área de negócio. Então, de fato, é trazer aparatos tecnológicos para catalisar a inovação. E trazendo também o aspecto de segurança. Eu trago um infográfico para vocês poderem acompanhar e entender como que a segurança na nuvem é possível. mas imagina a quantidade de certificações que a AWS possui e ela está sempre, anualmente, em algumas semestralmente, sendo testadas, validadas e auditadas por órgãos terceiros. Isso aqui demonstra que, poxa, está sendo considerado o mais alto nível de segurança e conformidade. E você tem isso a um clique de distância. Você tem todo esse aparato de segurança nas suas mãos para ser implementado de forma super rápida. Então, resumindo a minha fala, como que a nuvem pode ajudar? Ela traz agilidade, você consegue tirar projetos do papel de forma rápida, ela te dá elasticidade, você consegue crescer, e a nuvem acompanhando esse crescimento. Ela gera economias de custo porque você paga somente por aquilo que você usa, você não tem desperdícios, você inova mais fácil porque você vai se preocupar em desenvolver, em investir naquilo que é o seu métier, no seu problema de negócio e não em questões operacionais. E ela te dá segurança com várias ferramentas e vários aparatos para te deixar tranquilo em utilizar a infraestrutura já aderente a várias certificações internacionais, nacionais e por aí vai. E aqui eu trago para vocês, se vocês gostaram, avalie a nossa sessão e também deixo o meu contato aqui nesse QR Code para vocês falarem um pouquinho dos projetos de inovação que vocês possuem na sua agência, no seu órgão, no seu ministério, no seu tribunal e como a gente pode ajudá-los. Então, estamos à disposição para vocês. Boa, Davi, muito grato. Parabéns pela apresentação, parabéns pelo trabalho que vocês vêm conduzindo. A Amazon Web Service é de fato uma parceira de vários órgãos de governo e a gente tem visto o impacto da nuvem no trabalho de inovação do governo federal. Eu confesso a você, Manu, eu fiquei travado naquela tela em que o Davi falou assim, não torne complexo. Acho que esse é o grande desafio para nós de governo, não tornar complexo. Essa aí é a figura ali das rodas, né? Também sensacional e traz para isso, né? A necessidade de a gente ser simples. Parabéns. Queridos governaltas que nos acompanham, não reinventem a roda, por favor. Davi, muito grato. Obrigado.